Vejam só a potência desta aradeira que vai até lá em cima, mais um carvalho, e que o carvalho teve sorte, pois a aradeira já veio muito tarde. E vejam como é que ele está revestido, praticamente não se reconhece a sua cor. Sabe-se que é verde com as das folhas da aradeira, mas de resto está aqui mais uma árvore condenada a ser abatida pela palivalência desta aradeira. A aradeira que é o nome desta planta, e muitas árvores são, digamos que, cobertas. Se vocês virem, seja onde for, e qualquer mato, este tipo de planta consegue sobrepor-se à árvore em questão. A aradeira torna-se mortífora, com o tempo.